Nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o primeiro discurso na TV, depois de desistir da campanha-reeleição. Biden disse que a defesa da democracia é mais importante do que qualquer cargo e ainda afirmou que está fazendo uma passagem de bastão para as novas gerações. Biden também prometeu combater o ódio e o extremismo durante o restante do mandato e disse que não há espaço para a violência nos Estados Unidos. Já o republicano Donald Trump participou de mais um comício nesta quarta-feira. No discurso, ele disse que Biden desistiu porque estava indo mal nas pesquisas.